Meu coração clama por ti Minha vida derramo em teu altar Ah, viva minha alma Com teu poder vem me tocar Me encher de ti até transbordar Com tua presença Com tua glória Vem me encher, vem me encher, Senhor Vem com teu fogo Queimar meu coração Derrama o teu poder sobre mim, Senhor A terra seca vem inundar Como a chuva vem, tua graça vem derramar Ah, viva minha alma Com teu poder vem me tocar Me encher de ti até transbordar Com tua presença Com tua glória Vem me encher, vem me encher, Senhor Vem com teu fogo Queimar meu coração Derrama o teu poder sobre mim, Senhor Derrama o teu poder Derrama o teu poder Com teu fogo vem me incendiar A tua glória Queimar meu coração Queimar meu coração Queimar meu coração Com teu fogo vem me encher Com teu fogo vem me incendiar A tua glória Quero ver Que de ti me encher Até transbordar Até transbordar Vem me encher, Senhor Vem com teu fogo Queimar meu coração Queimar meu coração Se 사 Metro rigor É Belém Te amar O Senhor Te amar Te amar E aí